O novinha safadona, sei que tu enlouquece, é pique mafitaliana Vem sentar na minha baguete 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 Fique mafitaliana Vem sentar na minha baguete 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 Fique mafitaliana Cê senta na minha baguete Se é o Didibu, baralho só lança zaba Encontro de MCs Ô novinha safadona Sei que tu enlouquece, é pique mafitaliana Vem senta na minha baguete 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 Vem senta, vem senta, vem senta na minha baguete Vem senta, vem senta, vem senta, vem senta na minha baguete Fique mafitaliana Vem senta na minha baguete 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 Fique mafitaliana Vem senta na minha baguete Esse é o Didi Bill, baralho só lança zaba Encontre MCs